O que é selante? Selante é um material com propriedades elásticas utilizado para preenchimento de juntas de movimentação. Ele geralmente vem em bisnagas com bicos especiais para aplicação. Nessa imagem, a gente pode ver uma configuração típica de um selante sobre um aparelho de apoio e com um fator de forma definido. Existem vários tipos de selantes no mercado. Os principais são os acrílicos, os poliuretanos, os silicones e os híbridos, que reúnem as principais características de cada polímero. Nas imagens que a gente está vendo agora, demonstram os cuidados de aplicação com a fita de delimitação do selante e o cuidado do preenchimento total da junta. E nessa outra imagem, a gente vê o cuidado para o perfeito acabamento. Nesse caso, o fabricante indicou o detergente neutro para dar esse perfeito acabamento. A norma 13.755 de revestimento cerâmico de fachada apresenta as diretrizes para os projetos de junta com várias características e várias configurações típicas das juntas que devem ser projetadas, conforme a figura apresentada nessa imagem. Aqui tem a indicação de duas bibliografias. O livro de juntas de movimentação da Fabiana Ribeiro, que foi fruto da dissertação de mestrado dela, que apresenta um material muito completo sobre juntas de movimentação de fachada e um e-book que está disponível gratuitamente na internet da coleção Habitari sobre aplicação de selantes. Esse e-book é muito interessante e apresenta uma tabela com as principais propriedades do selante para avaliação, inclusive com as normas internacionais para a execução dos ensaios. Por quê? Porque ainda a gente não tem uma norma brasileira que está prevista de sair esse ano. Aqui tem uma imagem de um projeto com a indicação das juntas horizontais e verticais e os cortes típicos com a demonstração das espessuras, da largura do limitador de profundidade e dos diversos materiais que compõem a junta. Esse vídeo foi oferecido pela Stur e saiba mais no nosso canal do YouTube Alexandre Brits. Até a próxima!